Eu não acho que eu seja nenhum tipo de pessoa especial por ter conseguido sair do elo bronze e ter atingido o elo grão mestre Eu não acho que eu sou melhor do que você, eu não acho que eu tenho um reflexo mais apurado que você Eu simplesmente fiz algumas coisas que agora eu vejo, na hora talvez eu não sabia tão bem Mas hoje eu consigo ver que eu fiz algumas coisas que foram importantes pra que cada vez eu melhorasse no jogo Pra que cada vez eu evoluísse e não ficasse estagnado Sabe quando você chega a um elo e de repente você tá sonhando naquele ouro Você chega naquele ouro e aí você fica preso naquele ouro, não consegue sair de jeito nenhum Você não fica mil partidas jogando naquele ouro e não consegue sair de jeito nenhum Eu tive esse período também, só que eu não durei tanto tempo, eu não fiquei tanto tempo preso em algum elo específico Ou seja, claro, teve um mais que outros, porém eu não fiquei preso durante muito tempo E eu sempre consegui evoluir, eu sempre consegui atingir os meus objetivos E eu quero explicar pra você o que que hoje, eu vendo hoje né, o que que eu fiz pra conseguir atingir esses objetivos Primeira coisa que eu acho que é importante dizer é você priorizar a qualidade do que quantidade Ou seja, quando você for jogar as partidas, você vai jogar pra vencer, não importa qual partida seja Você vai tá focado na vitória, você realmente vai querer vencer Isso eu tenho que confessar que no começo, principalmente quando eu tava começando no League of Legends lá em 2013 mais ou menos Eu não fazia isso tá, eu era totalmente viciado, aliás eu não conseguia nem controlar o meu vício né Faltava na aula, faltava no trabalho, faltava no estágio, faltava a hora de coisa só pra jogar LOL Enfim, passei isso, passei dessa fase, hoje eu não tenho mais esse problema Mas enfim, é uma coisa que eu pecava bastante que eu acho que você não deve pecar Eu sei que você tem, às vezes de repente se você for um gol e tá viciado aí, sei lá, tá comendo joguinho Cara, você vai achar, não, eu tenho que jogar porque eu vou tá comendo jogo, eu vou tá aprendendo mais Cara, isso é balela, balela Sabe quando você aprende? Sabe quando você realmente aprende? Deixa eu te explicar uma coisa Quando você realmente aprende, sabe quando que é? Quando você consegue dedicar o seu foco total e absoluto praquilo que você está fazendo Isso não importa se você tá jogando algo que é, sei lá, alguma besteirinha Você tá jogando um joguinho do celular ou você tá lendo algum livro Ou se você tá realmente jogando LOL ou tá jogando, sei lá, algum esporte Quando você dedica seu tempo e seu foco absolutamente praquilo e só aquilo Aí que você realmente aprende Só que tem um porém nisso tudo, né? Você não vai conseguir fazer isso com qualidade Que nem a gente falou, qualidade, tá? Sobre quantidade Ou seja, a gente vai priorizar o tempo que você consegue ser eficiente fazendo aquilo Então você não vai conseguir fazer isso durante várias horas seguidas Você não vai conseguir ficar oito horas seguidas jogando Pelo menos não seguidas, se você fizer intervalos talvez Mesmo assim, no final você vai estar mais cansado Enfim, meu ponto é Se você ficar fazendo isso durante várias partidas Você não vai estar aprendendo Você vai estar só meio que estagnado no mesmo lugar Ou se você for evoluir, vai ser muito pouquinho, muito gradual, entendeu? Então, assim, vamos supor que a gente tem uma escada ali de 20 degraus Tá? 20 degraus é 200 Vamos botar 200 que eu vou falar um degrau ou outro vai parecer muito Então vamos botar 200 degraus nessa escada E aí você vai subir o quê? Você pode subir por dia Vamos supor que você consegue subir até, sei lá, 4 degraus Beleza? Você consegue subir esses 4 degraus Mas aí você resolve jogar várias e várias partidas Em vez de você subir 4, você sobe 4, desce 2 Sobe mais 1, desce 1, sobe 1, desce 1, sobe 1 E no final você só subiu 2 Você subiu metade do que você podia ter subido Por quê? Porque você continuou jogando Porque você continuou tentando quando você já estava cansado Quando você já não estava aguentando ali, entendeu? Então é muito melhor que você priorize Às vezes pode ser difícil Mas que você priorize a qualidade do que a quantidade, ok? Não vai querer jogar Cara, se você jogar 2 partidas por dia, 3 partidas Às vezes você joga dia sim, dia não Não tem problema Só que quando você jogar Você vai estar jogando Vai estar focado naquilo que você está fazendo E essa é a parte mais importante Um exemplo que eu quero mostrar pra você De qualidade do que quantidade É a minha própria conta A maioria dessas partidas aqui Eu estou com... Meu capis quebrou, né? A gente está diamante 1 Eu acabei de dropar do mestre, tá? Então a gente estava, ó Chegou mestre, mestre, mestre Eu estava travado aqui até os 100 pontos, tá? Fiquei toda essa... Fiquei acho que uns 3 meses aqui no mestre Acabei dropando agora E muito por conta do que eu estava... Que eu estava jogando em live, tá? Então eu acabava jogando mais partidas do que eu deveria Quando eu já devia ter parado Eu continuava jogando porque eu estava na live E aqui, sei lá A grande maioria dessas partidas foram jogadas em live E, cara Consequentemente A minha qualidade de gameplay caiu Eu sei que eu vou ser muito melhor Vou performar muito melhor Se eu estiver, cara Se eu estiver focado Ah, mas tem gente que joga em live e pega Challenger Beleza Eu não sou essa pessoa, cara Eu não sou, beleza O cara é muito bom O cara realmente, ele é... Se você é um mero normal Um mero comum Um mero ser humano aí Que você consegue Você não consegue Tudo bem Não tem problema nenhum Se o cara chega no Challenger Ele joga em live com 3 monitor aqui Ele responde a namorar Enquanto fala no telefone Ele está jogando aqui E está pegando o Challenger Beleza O cara é muito bom O cara nasceu Teve sorte assim Pô, beleza Eu não sou esse cara Entendeu? Eu preciso estar mais focado Eu preciso jogar ali Focadinho para conseguir atingir o meu objetivo E não tem problema nenhum Então, aqui é um exemplo Cai do Messi Cai faz pouco tempo Faz uns dois dias E aí, beleza Eu sei que eu volto para lá Tranquilo Não estou muito nervoso com isso Nem ansioso para voltar para lá Mas é uma coisa que acontece Está vendo? Estou até com o enrate baixo aqui de caixa Você vê Estou com basicamente a mesma quantidade De vitórias e derrotas 197 vitórias E 194 derrotas 50% de enrate Podia estar bem melhor Por quê? Comecei a entrar em lose streak Está vendo? Perdi várias partidas Por quê? Porque, cara Eu estava naquela derrota E eu queria continuar jogando Porque eu não estava priorizando A qualidade do que a quantidade Porque eu estava fazendo live Entendeu? Então, essas são as coisas Que, cara Eu sei que vai me afundar Beleza? Então, é uma coisa Que eu quero que você repare também Nas suas partidas Principalmente para você Não entrar em lose streak Começou a perder E principalmente Começou a perder E não está se sentindo bem Está tiltado, velho Vai separar os meninos dos homens As mulheres das meninas Você vai ter que parar Nessa hora que você está tiltado E parar na hora que você está tiltado É difícil Porque você quer recuperar Mas isso não vai funcionar Então, se você conseguir parar Nessas horas Caras, realmente Você vai ter grandes progressos Outra coisa que é legal Falar para você É uma coisa que eu percebi Intuitivamente É uma coisa que eu fui fazendo E aí eu preparei Nossa, mas desse jeito Funciona bem melhor Do que daquele jeito Que eu estava fazendo anteriormente Que é o que? É o foco É você focar Que a gente falou anteriormente Mas o foco É você realmente focar naquilo Eu lembro que eu estava falando Ah, você fazer só aquela coisa Quando eu falo só aquela coisa É só aquela coisa Então, se você conseguir Ao máximo possível, cara Celular Já falei isso bastante no canal Mas celular Deixa longe, cara Quando você for jogar Quando você estiver jogando Pô, entrei na partida Até quando estiver na longe screen Você pode estar mexendo aqui Tá na longe screen Tá carregando o jogo para começar Até começou o jogo lá Começou, você comprou o item E foi para a lane Eu já acho meio ruim Porque você não vai defender a base Mas ok Você terminou de mandar uma mensagem Terminou aqui Começou Os minions nasceram lá Celular longe Você não toca no celular Até acabar o jogo Você não toca Mano, avisa as pessoas Que você não vai poder conversar Elimina as distrações De perto de você Então se alguém está vindo Te distrair Você elimina aquela pessoa Beleza? Sua mãe veio Você fala Mano, beijo Vai fazer isso Eu estou zoando Pelo amor de Deus Os caras vão querer achar Que eu estou falando sério Pelo amor de Deus Vai fazer isso não Mas elimina a distração O máximo que você conseguir E aí cara É tudo, tudo E eu digo Cada detalhe mesmo Cada detalhe mesmo Então aqui Por exemplo Às vezes eu faço live Inclusive se você quiser acompanhar As minhas lives É Twitch TV Barra Meio Que você quebrou Com dois us no final Tem link na descrição Mas às vezes eu faço live E aí eu deixo o chat do lado Então aqui Tipo Eu deixo, sei lá O OBS ali Daquele Tem três monitores Então OBS naquele monitor Aqui eu deixo E aí beleza cara Você acha que eu vou conseguir focar direito? Assim A qualidade da gameplay Na minha live Às vezes você começa bem Sei lá Terceiro jogo já está no nicho Porque eu vou dividindo muito A minha atenção Às vezes eu estou lendo chat também Então atrapalha muito E aí eu percebo isso Eu percebo que quando eu jogo Só focado É muito melhor Então distração também É você meter aquele famoso o que? Out tab Out tab Out tab Aqui Out tab Sabe? Você vai trocar de música Durante a gameplay Cara É assim Se você conseguir jogar Faz o teste cara Faz o teste Joga três dias assim Do jeito que eu falei Sem celular Sem dar out tab A única coisa que vai estar aberta É o jogo Sem falar com ninguém A única coisa que você vai estar fazendo É o jogo Você pode até achar Que você é uma pessoa multitarefa Mas a gente não tem Essa capacidade de ser multitarefa O que a gente tem É você conseguir trocar de tarefa Uma certa agilidade Tem gente que consegue fazer isso mais rápido Tem gente que é mais devagar Mas você não faz duas coisas ao mesmo tempo Você consegue trocar Estou focado nisso Depois foco nisso Depois foco nisso Tem gente que consegue fazer isso Com uma velocidade maior Consegue ser mais rápido Mesmo assim Você vai ter algumas perdas De foco Você não realmente Vai estar focando Naquilo que você está fazendo Então evita ao máximo Você trocar de foco Beleza? Então foca só naquilo Cara O jogo que você está jogando É só Tipo assim Não deixa nada aberto Não deixa nada Para se dar out tab Inclusive esse maravilhoso Maravilhoso teclado Aqui Que é o estudo do out tab Você pode conhecer também Os equipamentos que eu uso E recomendo Tem link na descrição Para você dar uma olhada Mas não dá out tab E não foca em outras coisas Foca só no game Cara Uma coisa que vocês cansam De me perguntar Que apps Meu querido Que apps Eu sou o Jorzinho Eu moro no Rio Grande do Norte Eu estou jogando aqui Num computador Que tem exatamente 47 fps Estou no elo Platina 3 Com 67 PDL E eu jogo na rota De AD Carry Você pode me falar Exatamente qual campeão Eu devo jogar Eu não sei Eu não sei Que campeão você tem que jogar Você joga com o campeão Que você quiser Meu filho Ô Jorginho Você vai jogar com o campeão Que você quiser Quer jogar de Ezreal Quer jogar de Warwick ADC Quer jogar de Heimer ADC Você joga Ziggs ADC Joga Joga não importa O que eu quero dizer com isso Cara Joga com o campeão Que você quiser Mas fica nele Não fica trocando de campeão Tem muita gente que ouve isso E fala Mas qual campeão Campeão do meta Não sei o que Não importa Eu jogava de Vane Eu só jogava de Vane Quando eu peguei Mestre Pela primeira vez Vamos ver se eu deixo o print Aí na tela Eu só jogava de Vane Só Era só Era Vane ADC Vane top Vane mid Vane em qualquer lugar Claro Você vai sempre ter aquela rota Que você prefere Aquela rota por exemplo ADC Óbvio que eu queria jogar de Vane ADC Eu sempre queria jogar de Vane ADC Só que as vezes você caiu Autofil Não tem como Ou você pode dar Dodge Ok beleza É uma ferramenta que eu não costumo usar muito Mas se você quiser dar Dodge Você pode dar Dodge E Ou você vai jogar naquela rota Aí Enfim Você joga com aquele campeão Ou joga com outro Enfim Aí vai ser ao seu critério Mas o que eu sugiro a você É focar em uma rota Tá A rota que você joga melhor Caiu autofil Você pode jogar com aquele mesmo campeão Que pelo menos Você não vai saber tanto sobre a rota Mas você vai saber sobre o campeão Né Então você vai conseguir Executar os combos Você vai conseguir saber o que você tem que fazer Numa teamfight Do mesmo jeito Então é importantíssimo isso Que você jogue apenas com um campeão O mínimo possível Cara Eu sugiro pros meus alunos Que se você quiser conhecer meu treinamento Também Meucaposquebrou.com Pra você ser meu aluno Pra eu analisar seu perfil Analisar a parte da sua Enfim Pra eu conseguir te ajudar A subir de elo Você vai ter acesso ao meu whatsapp Eu vou ver exatamente os erros Que você tá cometendo Você vai poder tirar dúvida comigo Tem grupo no whatsapp Enfim Mais uma porrada de coisa Dá uma olhada aí Meucaposquebrou.com Pra você conhecer também um pouco mais Sobre o treinamento Mas O que eu sugiro pros meus alunos Geralmente É cara Três campeões no máximo É tipo assim Três eu já acho muito Pra mim eu sugiro mesmo dois Dois é Mas assim Vamos dizer que você é uma pessoa Que enjoa muito rápido Muito Se você jogou uma vez Com o treinamento Você já enjoou Então você joga com três aí Mas aí é por sua conta e risco Eu sugiro dois no máximo E você vai fazer isso Você vai jogar só com esses dois E lembra Qualidade do que quantidade Cara Joguei duas partidas Já tô meio cansado Tô meio enjoado Já nem quero mais jogar com esse campeão Você tem algumas opções Você pode trocar de conta E jogar ranqueada Em uma outra conta Que você deixa aquela Aquela lá mais perto Pra testar campeão Você pode jogar outro modo Vai jogar arã Olha É divertido Vai jogar arã É super legal Vem jogar arã com a gente É uma leme só Todo mundo se batando Que maravilha Tem nem que farmar Arã Você pode jogar normal game Você pode jogar ranqueada flex Enfim Deve ter modo de jogo rotativo aí Vai voltar o arena também Você pode jogar Enfim Joga outro modo de jogo Joga em outra conta Aí você se vira Pra definir o que você vai fazer Só não joga ranqueada solo kill Solo 2 Naquela conta Porque senão vai te afundar Então é um campeãozinho só Dois No máximo Três Eu já acho muito cara Fica com um ou dois E joga só aquilo Só aquilo Que nem eu tava falando Só jogava de vending E era vending Mano consegui chegar no mestre Só de vending Só de vending Claro as vezes eu caia de jinx Eu jogava uma de jinx Então Isso variava um pouco Mas assim Majoritariamente Grande maioria Sei lá 80% 85% Mais ou menos Das partidas Eu jogava de vending E era só isso E é isso Eu consegui chegar E vending é um campeão Que a gente sabe Que ninguém joga Ninguém joga no sentido Tem bastante gente Que joga Que gosta do campeão Mas que ninguém Ninguém fala assim Qual que é o campeão bom Pra subir de elo Ninguém vai chegar pra você E vai falar Vending Vending Sabe que Vending Ela é o único campeão Não sei se é o único Eu acho que é o único campeão Do LoL Que não tem habilidade em área Que ela não dá dano em área Por isso que o campeão é um lixo Tá Isso é uma curiosidade Inclusive Ela não tem dano em área Ou seja Você não consegue ter pressão na rota Porque você não consegue empurrar Os minions rápido Entende A Vending é muito ruim Claro Tem outros fatores que também deixam ela Não tão boa assim Mas principalmente isso cara Você não tem pressão de rota Se seu suporte não te ajudar A empurrar a lane Você não tem muita pressão Entendeu Então por isso que as vezes Ela funciona melhor no top Que você vai estar jogando Contra um mili Enfim Já estou começando a falar de vending Já são outros 500 Mas você entendeu Joga com um campeão só Não fica variando muito Que isso não vai te ajudar Outra coisa que eu acho legal É como você vai estar priorizando Qualidade do que quantidade Não dá surrender Tá Não dá FF Cara Se você for ver Se de repente você for acompanhar Minhas lives E aqui eu não estou fazendo propaganda Eu sei se você quer clicar no link Da Twitch aí Clique e assiste a live Enfim Mas eu não estou fazendo muita propaganda Não da live É que se eventualmente Você, sei lá Vê alguma live minha Realmente Algumas coisas eu não vou estar aplicando Então por exemplo Você chegar na minha live ali Pô eu vi Entrei na live do Caps E ele fala para eu jogar Sem o celular por perto Só que eu vi que ele Mandou alguma coisa lá no celular Cara eu estou em live Quando eu estou em live Eu estou trabalhando Estou falando com o chat Eu estou, sabe Conversando com vocês Live não é um negócio Que eu estou jogando super focado Porque se for para ligar live Jogar super focado Eu vou, mano Minimizar tudo Vou ligar live, né Vou deixar tudo minimizado Vou só jogar o jogo Não vou interagir com o chat Não vou falar nada Sabe Então na minha live É óbvio que eu não vou executar isso Mas quando eu estiver Afim de subir mesmo Eu vou estar executando isso Entendeu Então caso você veja minha live É porque eu vou estar realmente Fazendo o meu trabalho de live Agora eu não acho Que você tem que dar surrender Tá Então eu estava falando isso Porque, mano Se vai vir alguma live minha Eu vou dar surrender Porque, mano Realmente eu estou lá Entretendo e está chato o jogo Então Mas eu acho que Como você vai priorizar Qualidade do que quantidade Não dá surrender, cara Não dá Porque é um jogo Que pode ser difícil Mas, cara Você vai estar dando o seu máximo ali Dando o seu máximo Então, realmente Você vai perder Às vezes é um jogo Que você realmente vai perder Mas você pode aprender Alguma coisinha nova Você pode aprender Sei lá Você pode conseguir ficar vivo De repente Todo seu time está fidando E você consegue ficar vivo Morrer menos vezes que eles E ainda assim Conseguir ter um bom impacto Na teamfight Você vê que você jogou bem O principal objetivo aqui, velho É você sentir que você jogou bem Se você está sentindo Que você mesmo perdendo o jogo Está jogando bem Continua É só questão de tempo Continua nessa mesma Nessa mesma pegada Nesse mesmo ritmo Nessa mesma disciplina Está jogando 3 partidas por dia Continua com essas 3 partidas por dia Eu sei que na hora Não vai parecer que Pô É que você parar pra pensar 3 partidas por dia Pô, vai demorar Vai demorar Só que, cara Se você for somar Se você for somar aí 30 dias 3 partidas por dia Já vai dar o que? 60, 90? 90 partidas em um mês Então já é bastante coisa 90 partidas, cara Você já consegue aí Se você tiver com um rate de 60% Vamos arredondar pra 100, né? 60, 65% Já ganhou 65 partidas Você já subiu, mano Com certeza já subiu No final do mês Você não tem que pensar em subir de elo No final do dia Você não tem que pensar em Por exemplo Estou no prata 2 hoje E amanhã eu quero estar no prata 1 Você não tem que pensar isso Você tem que pensar Estou no prata 2 hoje No final desse mês Eu quero já estar no ouro Mês, final do mês É um intervalo de tempo Interessante pra gente trabalhar Não vai chegar e vai falar Que daqui a dois dias Você está no prata 2 E daqui a... Nunca chegou no ouro, né? Supondo que você nunca chegou no ouro, né? Estou falando isso Que você é um smurf Você está no prata 2 Você quer chegar no ouro Não fala que daqui a dois dias Você tem que estar lá no ouro Cara, não, velho Isso não é um intervalo de tempo Razoável pra você trabalhar Você tem que pegar tipo um mês Um mês, beleza Pô, estou no prata 2 hoje Pô, no final do mês Eu quero estar no ouro Beleza Então eu vou jogar 3 partidas por dia Eu vou dar o meu máximo Pra chegar no final É isso que você tem que pensar Tá? É assim Porque é no longo prazo Que você vai subir Você não vai subir em dois dias Em uma semana, velho Não vai Quando você estiver com essa mentalidade Pode desistir que você não vai subir Então não dá surrender Pra você conseguir jogar cada partida Empenhado Realmente querendo vencer Independente da partida Já está Independente se você está com um a menos Se você está com dois a menos Joga mesmo assim Você aprende alguma coisa Aprende a farmar Mantenha o farm bom Consegue se posicionar bem na teamfight Dá um engage bom Depende se vocês até ganham uma luta Você não precisa ganhar Você ganhou uma luta Você viu caramba Essa luta eu joguei bem Olha o que eu fiz Você vai aprender alguma coisa Se você jogar com vontade de aprender Se estiver focado naquilo Eu te garanto Você vai aprender alguma coisa Então não recomendo que você desça o Ranger É claro que você também pode acessar Meucapsquebrou.com Pra ser meu aluno Treinar comigo Eu vou te ajudar Pessoalmente Mas você também pode Assistir as aulas Que eu tenho aqui no canal No próprio canal do YouTube De graça Tem algumas aulas Pra membros Também tem as aulas mais específicas Eu acabo liberando uma aula por mês Mais ou menos Então você que é membro Aqui do canal Também vai ter algumas aulas Mais aprofundadas Claro que no meu treinamento Vai ser mais ainda Mas também tem as aulas gratuitas Aqui do próprio YouTube Que eu deixo no canal Como por exemplo Essa aqui O guia de macro Que tá aparecendo aí na sua tela Que você pode clicar E assistir Beleza? Eu te vejo lá Se você clica nesse vídeo Pra assistir Eu te vejo lá Um forte abraço E falou